Comece a adicionar hoje mesmo leite no arroz. Se você nunca fez isso, você está perdendo uma excelente receita. É isso mesmo! E sem enrolação, vamos lá para a receita? Então, é o seguinte pessoal, aqui eu tenho uma xícara de arroz, uma xícara de arroz cru e eu adicionei 250 ml de leite. E agora nós vamos deixar esse arroz aqui descansando por duas horas. E o nosso arroz já descansou, agora nós vamos colocar ali dentro do liquidificador, junto com o leite. Vou adicionar também 180 ml de óleo. E agora, vamos adicionar também 3 ovos. 200 ml de leite condensado. Pessoal, é 200 ml de leite condensado, tá? Não é uma caixa inteira, é apenas 200 ml. Agora nós vamos colocar 100 gramas de coco ralado e 100 gramas de açúcar. E agora, é só bater tudo muito bem por mais ou menos 5 minutos. Me contem, você já conhecia essa receita? Você vai fazer na sua casa? Fique até o final que você vai amar, eu tenho certeza! E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que assim que acabar, eu vou passar para te agradecer por ter curtido e compartilhado este vídeo com os seus amigos. Depois que bateu aqui por 5 minutos, pessoal, agora eu vou colocar uma colher de sopa de fermento em pó e vou bater novamente, mas é só para misturar. Prontinho! Agora nós vamos pegar toda essa mistura e colocar dentro de uma forma já untada e variada. Pessoal, aqui eu untei com uma colher de sopa de óleo, uma colher de sopa de manteiga e esparei com uma colher de sopa de farinha, tá bom? Não tem erro, se fizer desta forma eu não gruda nada. Coloquei aqui toda a mistura e vou levar no forno aí pré-aquecido por 180 graus e vou deixar por 40 minutos. Prontinho, pessoal! E olha só o tamanho do nosso bolo, veja só como cresceu. É isso mesmo, aquele arroz cru com leite se tornou um delicioso bolo. Olha só que perfeito, vou desenformar, vejam só como ficou. Nós voltamos daquela forma e não muda nadinha. Pessoal, o melhor de tudo, esse bolo aqui não vai farinha de trigo, sensacional, não é mesmo? Me conta aí, você sabia dessa receita? Faça aí na sua casa, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque realmente fica uma delícia. O gosto é maravilhoso, ele fica molhadinho, mas ele também fica bem firme, macio. Pode fazer aí na sua casa, eu tenho certeza que você vai super amar. Pessoal, e esse foi mais um vídeo da Conzinha 24 Horas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até amanhã, se Deus quiser! Um grande beijo e até amanhã.